Fala galerinha! Beleza? É isso aí né? Depois de mais um dia de trabalho Vamos pra casa, jantar que eu tô morrendo de fome Morrendo de fome Então galera, hoje eu quero falar com vocês aqui a respeito da Shadow Explicar mais detalhadamente assim o porquê que eu tô pensando seriamente em trocar de moto Caramba, tá esquentando pra caramba agora que a ventoinha tá funcionando Tá jogando um ar quente nas pernas Então galera, é o seguinte Vocês lembram como foi complicado, como foi difícil pra eu conseguir comprar essa moto né? Foi muito difícil Foi muito dolorido Foi muito difícil É... além da moto era a realização de um sonho que eu tinha Em ter uma Custom Motor V2 Era um sonho assim E foi... e foi difícil conseguir essa moto Bem difícil Eu comprei a Shadow mais barata que tinha no mercado A mais barata que eu achei Porque era o que dava pra comprar Essa moto era de uma mulher Tava parada há 3 anos Então, olhando aparentemente a moto tá boa Né? Tá conservada E assim, depois que eu comprei essa moto Não teve um mês sequer que eu não tive que gastar dinheiro com ela Todo mês tem alguma coisa pra fazer Hoje mesmo Acabei de gastar R$70 Porque a... O suporte ali que segura a placa E os piscas Quebrou E tava tudo mole assim, ó Se acelerava parecia que ia desmontar a moto Então o cara teve que soldar Teve que colocar dois engates de borracha Enfim R$70 a menos no borso O povo fica me olhando Eu fico encabulado De ficar falando aqui dentro do capacete Eu sempre acho que as pessoas estão ouvindo o que eu tô falando Aí eu paro de falar Então Só hoje foi R$70 pila Assim, a moto Arrumei já muita coisa nela Arrumei Acho que arrumei praticamente a moto inteira Mas Eu tenho que confessar uma coisa Eu não tenho confiança de pegar essa moto E pôr ela na estrada Eu não tenho Porque eu não sei o que pode acontecer Então Já tem um bom tempo Que eu tô querendo ir pra Vila Velha Pegar um domingo de manhã E ir até Vila Velha Dar uma voltinha lá e voltar Uma viagem de 150km Eu não tenho coragem De colocar essa moto na estrada E ir sozinho Eu tenho medo de ficar preso De dar um pau na moto Então Eu perdi a confiança na moto E isso aí é muito ruim É muito ruim Eu não gosto de ter coisas que ficam me incomodando Porque eu não tenho tempo Então eu não gosto de me incomodar E uma coisa que me incomoda muito É esse tipo de coisa Probleminha que dá num fio aqui Porque o fio tava velho Tem que trocar o chicote O fio tava em curto Porque tava descascado Ou esse punho aqui De ignição da moto Um exemplo Eu troquei o chicote Porque o chicote tava todo derretido Agora Eu não consigo apagar a luz Perdeu a função isso aqui A luz A luz fica acesa o tempo todo Se volta a sair fumaça lá na frente Por causa da porcaria dos fios velhos Sei lá Por quê Eu não consigo desligar a luz Então eu vou ter que parar a moto Vou ter que cortar esses fios aqui Pra poder continuar Antes eu poderia desligar aqui E chegar até numa oficina Aí fui procurar Esse punho aqui pra comprar Não tem Não acho em lugar nenhum Só acho usado Tudo nas mesmas condições Que esse aqui Usado mesmo Duzentos pau Negócio desses Então cara Assim A moto tá boa Agora ela tá boa Não tá com problema nenhum Mas eu confesso Que eu tenho medo Dos problemas Que podem aparecer ainda E eu não tô disposto A gastar mais dinheiro Nessa moto Consertando ela Não tô disposto mesmo Então eu tô pensando Em vender essa moto E com a grana Dessa moto Comprar uma moto zero Ou com no máximo Um ano de uso Tipo 2013 Porque Tá complicado Tá complicado A moto É a melhor moto Que eu já tive Em toda a minha vida Eu já falei isso E repito É uma baita De uma moto Uma moto muito gostosa Nossa Confortável Tem um motor Bom Tem um torque legal Cara É uma moto sensacional Sensacional Se tivesse dessa moto zero Pra vender Eu compraria Seria a minha moto Mas assim Quando a gente compra Uma moto usada Essa aqui é 98 É A gente tem que levar Algumas coisas em consideração Que eu acabei aprendendo Com essa moto Primeiro Quem compra uma moto Dessa Tem que entender Pelo menos um pouquinho De mecânica Pra qualquer coisa Que acontece na moto Não ter que ficar Indo na oficina E as vezes Tem coisas simples Que a pessoa mesmo Consegue resolver E eu não tenho O dom pra isso Eu não tenho Esse conhecimento Outra coisa A moto não pode ser O único Meio de locomoção Dessa pessoa Porque se a moto Tiver que ficar parada Na oficina Pra tirar um vazamento Ela vai ter que andar De ônibus Ela vai ter que Arrumar carona Ela não vai ter a moto Pra andar Então se a moto For a única coisa Que a pessoa tem Ela já vai ficar a pé Qualquer probleminha Mais sério Que aconteça com a moto E a pessoa tem que ter Disposição E muita paciência Até a moto Ficar boa Tem que ter disposição Pra procurar peça Tem que ter tempo Pra ir atrás de De peça Pra comprar E Eu não tenho Conhecimento de mecânica Eu não tenho Disposição Em muito menos tempo E eu não posso Ficar sem a moto Porque eu Minha condução Durante a semana É a moto Minha esposa Fica com o carro Mas isso assim galera Eu só aprendi Depois da compra Dessa moto Me arrependo De ter comprado a moto Não Não me arrependo De ter comprado a Shadow Eu fico triste Que eu tenha comprado Uma moto Com essas condições Que me deu Tanto problema Porque é uma moto Muito boa Repito Muito boa Mas Eu não quero ficar Mercedes mecânico Como eu já falei Então eu tô pensando Seriamente Em trocar essa moto Pegar uma moto Bem nova Se Deus quiser Se Deus me abençoar Quando as coisas Estiverem melhor Assim eu Tento achar uma Uma moto Custom mais nova De repente uma Iron Ou até De repente uma Hornet Uma XJ Que são motos Que eu gosto Também Que vão me trazer Prazer Empilotar Do mesmo jeito Que essa Traz Mas isso Não são planos Pra agora Eu tenho que resolver Meu problema Agora Então Eu vou Começar a ver O que eu consigo Fazer Que moto Eu consigo pegar Que valor Que eu pego Nessa moto E vou começar A pesquisar Quais são As possibilidades Que eu tenho Pra ver Que moto Eu pego Mas assim Eu não queria pegar Nada abaixo De 250 Primeiro porque Eu acho Muito perigoso É uma moto Fraca De motor É uma moto Leve Pneu fino É E Não vale a pena Eu queria pegar Pelo menos Uma 250 Então As opções Que eu tenho São poucas A gente sabe Tem phaser Tem cb300 Tem tenere Bom Mas é isso Galera É com muita Tristeza No meu coração Palpitante Que eu faço Esse vídeo Hoje Com muita Tristeza Mesmo Mesmo Muita Tristeza Mas Tudo tem limite Tudo tem limite Shadow Tudo tem limite Uma pena É uma pena É uma pena Mas é isso Galera É isso Um abração Para vocês Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Quem não está inscrito No canal Se inscreva E é isso Um forte abraço Para todo mundo Se cuidem Fiquem com Deus Fui E é isso